Belezinha pessoal, voltando aqui para gravar um vídeo para vocês, hoje a gente vai colocar isso aqui ó, o farol do Gordrinho E5, tá, o Android, show de bola, vamos colocar ele aqui ó, o farol, tá, aproximar um pouquinho para a gente enxergar ali Vou fazer a troca isso aqui ó, vou fazer esse farol aqui, vou fazer uma pintura dele, ficar tudo queimado na manelagem, vou emergir isso aí, esse carro tem o que, a pintura da grade, a personalização da grade aí, que tem de vermelha parte interna, parte preta essa parte aqui ó, e aqui ó, que é legal, essa região aqui ó, aqui tem a cor no carro, a grade do farol de milho, para dar uma evocada nele, porque tem tudo preto brilhante, tá, tanta grade está debaixo, tudo preto brilhante Então vamos, a gente vai levar o para-choque, desmontar o farol e colocar isso aqui ó, no farol, acompanha aí Então vamos, a gente vai levar o para-choque, desmontar o farol, tá, 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 tá. Bom dia pessoal, voltando aqui ó, o farol do dia 5, que a gente tá fazendo, já foi feito ó, toda parte de desmontagem do farol, foi feita a desmontagem do farol, isso aqui é uma lente fora, colocamos o olho de anjo dele, depois um pouquinho da negação que foi feito, foi feita colocada com o olho de anjo, foi colocada a lente de volta, eu enchei a lente, uma 320 e 400, tá, na Rockick, ela foi desse jeito aqui ó, vou envernizar, vou te mostrar o resultado final, depois vou mostrar ele, a parte de ligação do olho de anjo, é bem simples também, eu liguei a parte da lanterna, tá, eu liguei a lanterna, pinguinho e coloquei o olho de anjo, tá, vou dar a primeira mão de verniz, tá, vou dar a primeira mão de verniz, a primeira mão é sempre empoeirando, se você carregar demais, ela racha todo o farol, então a primeira mão, empoeirando, vamos deixar em torno de uns, ó, 10 minutinhos, a gente vem com a segunda mão, vamos entrar com a segunda mão de verniz, vou finalizando ele já, olha o resultado final, show, hein, nem parece que a lente velha está abrindo, só a instalação agora, voltando ao finalzinho do dia 5, olha o que ele ficou, no resultado final, olha o enviamento lá no fundo, a parte de ligação é bem simples, a gente removeu a lanterna aqui, ó, aqui removeu a lanterna, ligamos ele na lanterna, tá, virou a lanterna, já liga o olho de anjo, é bem simples a ligação dele, tá, borrachinho no lugar, ó, pra gente estar toda rachada, toda queimada, como ficou, show de bola, é só colocar dentro do farol e uma ligação, agora vamos finalizar a montagem dele, do para-choque, deixa tudo encaixadinho legalzinho, pra gente ver como ficou o alemamento do farol, acompanha aí, a parte de fixação do olho de anjo, foi colocado com dupla face e silicone transparente por dentro, tá, essa parte não deu pra mostrar aqui, acabou a bater na máquina, mas a, a parte de fixação dele, foi colocado com silicone e dupla face, passei dupla face, coloquei, foi no lugar que eu queria, passei a, montagem do para-choque, foi feita toda a pintura dele já, tinha mostrado já, todo o desenho dele, vamos montar aí só, e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí